Conversamos agora ao vivo com Daniel Toledo, que mora nos Estados Unidos e é advogado especialista em Direito Internacional. Agora, doutor Daniel, a presença desses imigrantes, sejam brasileiros ou não, aí nos Estados Unidos, ela não tem um fator econômico também importante, já vista que a esses imigrantes são destinados os trabalhos mais rudes, aqueles não bem remunerados, que os americanos não querem de forma alguma. Estou falando da construção civil, que tem muito, estou falando, por exemplo, do pessoal que trabalha com babysitter, pessoal que trabalha, por exemplo, como de limpeza das casas, quer dizer, esse pessoal não é útil também aí na sociedade americana? Ele é útil e ele não é, Heródoto, porque o que acontece? É a lei do mercado, né? Quando você tem muito, você acaba tendo um impacto aí na economia. Então, o que a gente tem visto hoje? Nós temos, sim, uma quantidade gigantesca de vagas sendo oferecidas aqui no mercado americano para trabalhos formais, com documentação, com autorização de trabalho e com vista adequado. Mas nós temos aí esses trabalhos informais, como muitos brasileiros chamam de subempregos, que são empregos que recebem, obviamente, uma quantidade menor de dinheiro como pagamento para eles. Mas o que a gente tem percebido? Como muita gente, muita, muita gente tem entrado ilegalmente, muita gente subqualificada, e eu não estou depreciando as pessoas, pelo contrário, nós precisamos de pessoas não qualificadas para exercer alguns tipos de trabalho. Mas quando você tem muitas pessoas não qualificadas para exercer aquele determinado trabalho, nós temos uma oferta muito grande de mão de obra com uma incompatibilidade com o nível de serviço. Então, o que acontece? Os salários dessas pessoas estão caindo, porque se eu tenho dois, três, quatro oferecendo o mesmo trabalho de jardineiro para mim, eu vou barganhar. Eu falo, olha, aquele ali está me oferecendo por 30 dólares o que o outro aqui me faz por 25. E aí, quando eu consigo 25, eu ofereço 20, porque senão não vai acontecer. E isso a gente tem visto, esse canibalismo dentro deste mercado de empregos mais humildes, com salários mais baixos, com salários mais baixos, a gente tem percebido o canibalismo, e aí a gente começa a ter um problema social muito grande em razão dos homeless, que são as pessoas morando na rua, onde elas ficam, elas viram pedintes, porque elas não conseguem nem o trabalho indocumentado. Pois é, e fica esse drama. E vale aquele registro, né, doutor, que muitas vezes você fazer o caminho correto, como tem que ser, é mais garantido, é mais seguro e evita muita dor de cabeça. Dr. Daniel, falando ao vivo do Texas, obrigada pelas orientações, uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado a vocês, um grande abraço, excelente tarde.